E boas pessoal, hoje eu estou aqui para o meu primeiro vídeo de Tem as Capistas Acho que é uma cena assim, desculpem Desculpem né, estava a passar uma moto aqui ao meu lado Desculpem né, mas estava a passar uma moto aqui ao meu lado Mas tipo, este é um jogo que eu consegui baixar a tradução dele em português Feliz mião Feliz mião Foi muito difícil lá deixar para a tradução dele Mas creio que vale o pena Este tipo é o jogo que vocês têm que fugir Tem chama de poucos Onde está o jogo que vem A espécie de pés e cura Não é que sejam Você não pode usar o jogo que você tem que ficar Você não pode usar o jogo que eu tenho que usar Ou você não pode usar o jogo que você tem que usar Estou pensando em uma posição ali dentro do Brasil Quanto fácil de esperar aqui Sim Are you going freaky? Ok, vamos Estou bem Estou bem Estou bem Estou bem Estou bem 26 Estou bem Tempo livre noturno O que é que eu vou fazer agora? Ou agora vou entrar na internet Ok, calma Ok, calma Ok, calma Estou bem Mas melhor como é que você já viu Ok, ok, ok Ok Não cai Mas antes aqui não pode ser um águia Não tem nem Entoré, eu só tenho um águia O que eu tenho aqui Não tenho nem nada E aí Bem rápido aqui vamos fazer um tutorial de como transformar Desculpa e não é que eu não quero fazer isto Depois já os vejo Não é muito bem como é que está Vamos aqui ver Vamos lá ver como transformar Ele tem uma arma Tem cada piece Mas se não é assim Como não sei gravar Ok pessoal desculpem lá Mas não consigo para trás Não tem nada Não tem nada Não tem nada Mas não tem nada E ai Vamos lá Vamos lá Ah, fechear estados Sua escravidão Vá sanitário Toalete Lâmina Espátula Não, espátula Não, não dá Vou esconder aqui mesmo Vou esconder aqui mesmo Olha, hoje foi um dia Não dá para falar agora Não dá para falar agora Bom, já cai Não dá para falar agora Não dá para falar agora Não dá para falar agora Vamos esconder aqui Vamos lá Vamos lá Estes que estão mostrando Estes são Daniel e Rafael Aqui é um martelo hidráulico Eu entupio todos os vasos Estes trazeiros Estes trazeiros Ok pessoal Eu vou terminando o vídeo por aqui Este foi o primeiro vídeo Desta futura série Espero que tenham gostado E eu fui Tchau 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 Tchau